Rapaziada, cheguei aqui na casa do Enaldo e, mano, ninguém sabe que eu tô aqui ainda, tá ligado? Vamos ver se eu consigo encontrar esse quarto secreto do Enaldo, mano. Já tem o segurança ali, ó. O Simba. Ei, Simba! Tomara que você não fique latindo pra revelar minha posição. Beleza, rapaziada. Já tô dentro da casa do Enaldo, mano. Olha só, não tem ninguém, mano. Tá simplesmente vazia. Pra falar só pra verdade, eu não sei nem se o Enaldo já chegou, tá ligado? Porque ele vai vir, né? A gente vai ter uma gravação aqui hoje. Eu tenho que confirmar se não tem ninguém mesmo, porque se tiver, vou me dar mal, né? Oi, tem alguém aqui na cozinha também. Eita, a Belinha tá ali. Ei, Belinha, tudo bem? Não me entrega, tá? Simba! Ah, Belinha e Simba. Tudo jóia? Vocês vão me entregar que eu tô aqui? Não, né? Eu tô aqui, mas é pra eu descobrir onde que é o quarto secreto do Enaldo. Você sabe onde é? Ei, você não é a raça mais inteligente do mundo? Onde que é o quarto secreto do Enaldo? Onde que é, Belinha? Vocês não sabem, né? Eu tô achando que vocês não sabem de nada. Ó, beijo. Belinha, amo você também, viu? Ela tá lá aqui, mano. Pode ser que chame a atenção das pessoas. E aí eles acabam descobrindo onde é o quarto secreto do Enaldo. O Enaldo acabou de chegar. Olha o carro dele ali. Olha ali, mano, o Enaldo chegou. Agora eu complico a minha situação. Porque como que eu vou descobrir isso com o Enaldo aqui? Fala, gente. O povo pessoal tá tudo ali já, mano. Eu não sabia que todo mundo tinha chegado já. Caraca, mano. Olha como tá o quarto antigo do Enaldo. Eu tô achando, rapaziada, que esse aqui é o quarto secreto dele. É o quarto secreto, por que pensa comigo? Eu já encontrei aqui, por exemplo, um diário. O diário do Enaldo. Olha isso, a gente ganhou em 2022. E ele tem até hoje. Pior que eu acho que ele não escreve nada nessa... Oh, ele escreve, ó. Ideias de vídeos. Piscina mais alta do mundo. Oh, uma bela ideia. Eu acho que ele já até postou essa ideia, tá? Vlog de duas horas. Enaldinho versus Mini Enaldinho. Passamos a noite em um ônibus gamer. Caraca, mano. Aqui tem todas as ideias do Enaldo. É, isso aqui é um segredo, tá? Tomara que nenhum outro YouTube que tá assistindo esse vídeo... Faça essas ideias que eu tô mostrando. Porque essas ideias são do Enaldo, tá? Passamos a noite em um ônibus gamer. Quem ficar mais tempo no seu brinquedo vence. Caraca, eu quero muito esse. Eu quero muito participar desse do brinquedo, mano. Ou será que eu vou participar, hein? Quem fizer a maior comida de latina vence. E última saída silver tape vence. São belos vídeos, tá? O Enaldo tá com belos vídeos. Olha isso, mano. Na outra página tem um desabafo do Enaldo, tá ligado? Pelo visto, ele tava fazendo isso aqui de diário também, ó. Querido diário. É a primeira vez que eu escrevo alguma coisa que estou pensando aqui. Eita, eu não sei nem se era pra eu estar lendo isso aqui. Mas agora eu fiquei curioso. Ontem eu estava um pouco desanimado para gravar. Mas aí meus amigos chegaram e me deixaram animado de novo. Inclusive, o Vini acabou de chegar no canal e já está me animando a gravar. O Brenner sempre me anima desde quando eu comecei o canal. Ele lembra. Pra quem não sabe, eu gravo com o Enaldo, mano. Já tem anos, tá ligado? Deve ter uns 7, 8 anos que eu gravo com o Enaldo. Tem muito tempo mesmo. Enfim, é isso. Não sei por que estou escrevendo isso aqui. Ah, mano. Pelo visto, ele queria desabafar com alguém. Escreveu no diário. Talvez nem vai escrever mais, né? Porque... Ele escreveu. Que não sei por que está escrevendo isso aqui. Enfim, nessa outra página aqui tem lista de convidados para a minha festa de aniversário. Caraca, mano. Será que ele vai fazer um aniversário? Vai ter um aniversário do Enaldo. E eu estou sabendo antes de todo mundo, pelo visto. Pera, deixa eu ver quem está na lista. Ó, pelo visto, tinha 3 pessoas aqui que ele já desistiu pelas pessoas. Aí tem o Tiago, o Nicolas, o Luiz, o Vini, a Larissa, a Marina, o Fernandinho, o Marcelinho. A família dele. Ué, cadê meu nome? Cadê meu nome nessa lista? Mano, tem o nome de quase todo mundo aqui, mas faltou o meu. Enaldo, você esqueceu de pôr meu nome, mano. Não estou acreditando nisso, não, velho. Ele esqueceu de pôr meu nome na lista. Pera, e se na verdade esse nome que está rabiscado aqui era o meu? E aí ele desistiu de me chamar para fazer aniversário dele? Mano, não faz sentido. Ele desistiu também de chamar essas 3 pessoas. Quem será que eram essas pessoas, mano? Não dá para ver, tá ligado? Aqui embaixo ele escreveu também. Não esquecerem de me dar presente. Ué, mas ele escreveu isso no diário. Como que as pessoas iam ver esse lembrete, tá ligado? E outra, como é que eu vou dar um presente para ele se eu não vou no aniversário? Eu estou quase chegando ele agora e perguntando sobre essa festa de aniversário. Eu não sei se foi um aniversário que já rolou, tá ligado? Já foi o aniversário do ano passado. E aí ele fez uma festa e não me chamou. E aí ninguém me contou e eu não fiquei sabendo. E aí eu não fui chamado porque eu... Ai, meu Deus. Ou se na verdade essa festa vai acontecer e ele simplesmente não quer que eu vou. Só que se eu chegar nele e perguntar isso agora, ele vai saber que eu estou lendo o diário dele, tá ligado? Isso não é legal. Mas, mano, eu vou descobrir, tá? Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou espionar ele. Eu vou espionar ele e vou descobrir se ele está preparando uma festa de aniversário sim ou não. Já encontrei, inclusive, acho que o diário da Elo também. Pera aí. Vocês estão vendo a mesma coisa que eu? Olha isso. Tem um negócio aqui em cima, ó. O que é isso? Elo? Eu não tinha visto isso aqui da última vez, não, mano. E pelo visto tem a ver com a Elo, tá ligado? Elo. Olha isso. Diário secreto Elo. Elo? Eu faço parte da Elo e eu não fiquei sabendo de diário secreto. E não faz sentido todo mundo da Elo se juntar para escrever um diário, tá ligado? Deixa eu entender direito o que é isso aqui. Ah, aqui, ó. Agora falando de cada um. O Enaldinho disse para não contar o segredo para ninguém. Que segredo? Tem algum segredo que é sobre o Enaldo e a pessoa que escreveu o diário sabe de um segredo. Então deve estar escrito aqui em algum lugar. Tá, deixa eu continuar então. Tá, conta o segredo. Contou? Cadê? Cadê o segredo? Ah, mano, não contou. Tá, aqui tem o Nicolas, ó. Vi o Nicolas pegando doces escondido na geladeira. Mano, chegou uma parte onde está contando alguns segredos de cada integrante da Elo. Caramba, eu não quero nem ver o meu. Inclusive falando no meu, olha o meu aqui. Peguei o Brenner cutucando o nariz. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Já percebi que tudo que está escrito aqui nesse diário é mentira. Eu não cutuco o nariz. Deixa eu ver. O Biel soltou um pum antes da gravação. Mano, eu acho que o Biel não ia gostar de saber que esse diário está aqui, tá ligado? Eu queria saber quem que escreveu esse diário, mano. Vini, aqui ó. Vini. Premiadas, tá ligado? Será que são figurinhas que já vem com alguma carta lendária? Mano, eu não sei se eu devia fazer isso, mas eu vou abrir esses pacotinhos. Eu vou abrir e depois eu compro outros pacotinhos e boto aqui de novo. Tá, vamos abrir esse primeiro pacotinho aqui. E pelo visto, mano, não tem figurinha lendária. Olha só. Tem a Larissa, tem o Enaldo. E essa aqui é a única que brilha. Mas isso aqui não é uma figurinha lendária. Vamos ver esse outro pacotinho aqui. Ó, tô abrindo ele e... Pelo visto, nenhum desses pacotinhos era premiado com figurinhas lendárias, mano. Essa aqui foi a brilhante desse pacotinho. E isso aqui, se eu não me engano, não é uma figurinha lendária. E agora, mano, olha o tanto de coisa que tem aqui, secreta. Olha, uns cabeçudinhos gigantes. Tem um travesseiro do Enaldinho. Olha o tanto de Lego, mano. Esses Legos, se não me engano, são os que ele usa pra fazer uma casa, pra fazer as coisas. E aí eu pergunto pra vocês, o que deve ter embaixo de todas essas caixas gigantes aqui? É, mano, eu vou te falar uma coisa. Eu quero descobrir mais. Eu quero descobrir mais, mas assim, o Renaldo vai acabar vindo aqui, tá ligado? Eu acho que eu vou ter que revelar que eu tô aqui na casa dele. Fingir que eu vim pra gravar uns vídeos com ele e tudo mais. E depois, mais tarde, eu venho aqui no quarto e tento descobrir alguma outra coisa. Rapaziada, olha esse outro lugar que eu encontrei aqui, mano. Sério, eu tô achando que esse aqui é um outro possível quarto secreto. Eu tô achando que eu tô encontrando vários quartos secretos juntos, tá ligado? Olha isso, ele tem chocolate, ele tem Nutella, Doritos, bis, Oreo. Isso aqui é um paraíso. Será que ele usa esse quarto pra esconder essas coisas pra que ninguém veja? Olha isso, mano. Tem até coisa pra brincar, ó. Tem uma peteca, tem um pandeiro. Umas bolinhas aqui também. Brinquedos. Olha isso, mano. É um barco. Quer dizer, é um avião? Comentei. O que vocês acham que é isso? Um barco ou um avião? Olha, ovos de Páscoa. Mano, eu tô de cara. Eu acho que, na verdade, esse aqui é o quarto secreto do Renaldinho. Beleza, rapaziada. Eu saí aqui agora, mano. E já mudou tudo. O carro do Renaldo que tava aqui, agora ele foi lá pro fundo, né? Tem uns andames aqui também. Eu não sei se tá em obra, alguma coisa assim. Olha a situação do Corvette do Renaldo, mano. O que que é isso? Mano, tá cheio de papel. É, eu acho que eles fizeram algum tipo de vídeo meio bagunçado aqui, viu? Tá, vamos ver se o Renaldo tá aqui no estúdio. Pode ser que ele esteja aqui. Renaldo. Ué. Caramba, achei que eu ia encontrar o Renaldo aqui, mas pelo visto tá vazio. Inclusive, mano, eu amo vir aqui e ver esses presentes que o Renaldo tem, tá ligado? Esses presentes são esses brinquedos, né? Que a cada hora eles adicionam um brinquedo novo aqui, tá ligado? Agora, aonde que eles estão, mano? Ah, o Renaldo pode estar lá em cima com os meninos. Deixa eu subir lá pra ver. Esse cheque aqui em cima. E é isso mesmo. Olha lá, eles estão gravando algum tipo de vídeo, ó. Olha lá, mano. Eles estão gravando mesmo, gravando shorts, pelo visto. É, não sei se vai ser uma boa ideia ficar ali, não. Porque qualquer momento, algum deles pode simplesmente me ver, tá ligado? Se bem que isso não é um vídeo espionando o Renaldo, né? Na verdade, o intuito era tentar achar o quarto secreto dele. E eu encontrei. Agora, se eu mexer naquele quarto secreto, o que será que eu posso encontrar de ultra secreto lá? E aí E aí E aí